Eu tive o privilégio de entrar em contato com o Parlamento Internacional dos Escritores porque eu estava na Europa e o Otávio Frias Filho, que é o diretor da Folha de São Paulo, me mandou cobrir o parlamento em Lisboa. Esse parlamento foi feito por causa da perseguição do Salman Rushdie e depois da Taslima Nasrini e de muitos outros escritores. Porque, na verdade, a palavra é muito mais perigosa do que as pessoas imaginam. Ela tem consequências muito mais graves, muito mais importantes. Então, os escritores precisam se defender e esse parlamento foi criado justamente para defender os escritores perseguidos.